Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da página Praia Grande Região 11 horas e 34 minutos aqui na Praia Grande Sábado, dia 18 de junho de 2020 E uma pergunta aí que todo mundo me faz Praticamente todos os dias É se a praia já tá liberada ou não A praia não tá liberada O pessoal não pode entrar na praia, mas É assim né Essa não liberação aí Praticamente não tem muito efeito aqui na Praia Grande Principalmente final de semana Final de semana a gente vê a praia sempre muito cheia Com bastante gente aí andando, caminhando Lembrando que ela não tá lotada né Mas como não pode a gente ver bastante gente A gente acaba falando que ela tá bem cheia Eu particularmente sou contra essa proibição Mas ela existe E é sempre uma pergunta que me fazem direto Se pode, se não pode E não pode, não pode né Mas o pessoal acaba indo Acaba fazendo atividade física Correndo, se exercitando Que eu acho aí que é válido né Se fosse comigo eu acho que deveria Liberar aí a praia pra caminhar Pra correr Pra fazer atividade física aí Mas não pode né Lembrando aí que a gente só fala O que está de acordo com a lei aí Mas essa lei aí meio que inexiste aí na Praia Grande Mas a gente tem que falar o que é certo Ciclovia e calçadão tá liberado aí E surfista até as 10 horas da manhã também tá liberado Olha um monte de pombinha voando aqui ó Essas pombas aí também Um pouquinho complicado né Traz algumas doenças pra população de forma geral Lembrando que ciclovia, calçadão aí Pode vir, pode ficar à vontade Tem poucas pessoas agora passeando nesse momento Mas geralmente de manhã aí tem mais gente na cidade E mais gente aí na ciclovia e no calçadão Mas a gente consegue ver aí que tem muita gente na areia Muita gente pertinho da água Alguns acabam entrando na água E sinceramente aí não vejo a hora Da gente poder entrar de verdade Eu falo que o pessoal que entra aí Às vezes não sabe do decreto Ela também sabe e nem liga Mas eu falo que o certo é o certo mesmo Se todo mundo estiver fazendo errado Mas é isso aí Um ótimo sábado a todos Espero que todo mundo esteja bem aí Não esqueçam de deixar aquele like De curtir, de compartilhar Porque ajuda bastante a mostrar a nossa cidade Mostrar pra aí grande Mas é isso aí Tchau, tchau Muito obrigado E até o nosso próximo vídeo Com a veracidade